Boa noite, presidente Tenente Santana, vereadores da mesa, que acompanham a casa, os funcionários e quem nos acompanha no plenário pela TV Câmara. No dia 22, na quarta-feira, a gente recebeu a visita da vereadora de Bitinga, Aline Sartori, e ela fez um convite para que a gente comparecesse no dia 7 de abril para a formação do Parlamento Regional Central, que é um grupo de vereadores que vai estar se conversando para ver a demanda no âmbito da região central do Estado de São Paulo. Participei também, no dia 23, na quinta-feira, no auditório da Associação Comercial do primeiro Fórum das Cidades da região central. Também tratou de um evento que busca aprimorar a gestão pública dos municípios através da aplicação da tecnologia, da informação, da comunicação, para aprimorar os serviços públicos. Eu tive a oportunidade de citar as contribuições que pudemos dar no último período, trazendo o projeto Geek Lab para os alunos do nono período das escolas municipais, em parceria com a CPFL e com o BNDES, assim como também foi firmada a parceria para os terceiros anos das escolas estaduais. E também já fizemos uma reunião com o prefeito e a secretária, apresentando o projeto da telemedicina, que está em análise para, se possível, ser viabilizado um diagnóstico à distância que confere maior agilidade ao nosso serviço de saúde. No dia 23, ainda na quinta-feira à noite, tivemos a oportunidade de um evento proposto pela Escola do Legislativo, que é a palestra Mulheres Brasileiras, Vidas e Lutas. Foi uma palestra administrada pela Edna Martins, que é a diretora regional da Assistência e Desenvolvimento Social, a DRADES, do Governo do Estado de São Paulo, e foi realizada aqui no Plenarinho. Participei também da formatura dos alunos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp, no dia 24, sexta-feira, lá no CEAR. A turma leva o nome do professor Jorge Steele Rosa, é a turma 83 da Faculdade de Farmácia. A gente agradece o convite do diretor, professor Vitor Silva Sacramento. E participamos também do primeiro, do Fórum de Desenvolvimento Econômico, que hoje foi realizado nas dependências da CanaSol. Esse fórum é o segundo, do que a gente tem a oportunidade de participar, e trata exatamente das questões tributárias. Hoje, quem tirou as nossas dúvidas foi o delegado regional de tributário, o senhor João Zana, que fez uma importante exposição sobre a questão tributária na nossa região. Um dos temas tratados foi a redução da carga tributária no país e a redivisão, o que seria melhor para o nosso município. E gostaria de lembrar ainda que no sábado a gente vai ter aí em todas as unidades de saúde, das 8 às 16, a vacinação contra a febre amarela. Então, todas as unidades de saúde estão abertas aí para esse mutirão contra a febre amarela, que é a única maneira de prevenir através da vacina. E como já foi dito aqui, acho que pelo Roger, se não me engano, no dia 2, no domingo, a gente vai ter ali no Parque Infantil a primeira caminhada do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. É um evento realizado pela Ampara, que é a Associação de Pais e Amigos dos Autistas da Djararaquara. Está aberta a toda a comunidade, convidando para que, se possível, comparecerem de azul. Eu quero também dar ciência aqui a um requerimento que foi atendido pelo executivo. Saiu no site da Prefeitura e na Folha da Cidade, na edição do dia 31 de janeiro, que foi feita uma reunião chamada Sala da Situação da Saúde. E nessa reunião ficou deliberada a aquisição imediata de um milhão de reais em medicamentos. Então, no dia 14 de fevereiro, a gente fez um requerimento, visto que existe sempre transparência, é um princípio fundamental da administração. Então, a gente pediu algumas informações pela agilidade que o governo, com 30 dias, já estava fazendo a aquisição de um milhão de medicamentos. E como que esse recurso estava sendo utilizado. E chegou aqui a resposta do prefeito Edinho Silva, encaminhada pela sua secretária, a Eliana Onaim, secretária da Saúde. E diz aqui a resposta do nosso requerimento, que veio um CD com todos os pregões, as licitações, a gente fez uma somatória de um milhão e 153 mil e 373 reais. Então, o que está dado, na verdade? Foram atendidas através de pregões, dos quais decorreram de atas de registro de preços, cujos números estão mencionados nas relações, ressaltando que, em sua maioria, as atas são de 2016, o que equivale a dizer que são processos iniciados no exercício anterior e que permitiram o abastecimento da rede em curto espaço de tempo, pois o empenho só foi possível com o orçamento liberado agora em 2017. Então, ela também esclarece que, por fim, informa que, excetuando-se as compras decorrentes de ordens judiciais, que é da ordem de 26 mil reais, cuja fonte é recurso próprio, as demais aquisições foram realizadas com verba do recurso federal. Então, só foi possível comprar com as verbas advindas de recurso federal. Então, quero agradecer muito à secretária da Saúde e ao prefeito por ter respondido com presteza os nossos requerimentos aqui. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado.